Jesus lembrou que o ser humano não vive só de pão, Mateus capítulo 4, versículo 4 Ele se declara pão do céu, João capítulo 6, versículos 35 Então na instituição da Eucaristia, Jesus toma o pão, dá graças e diz Tome o pão, isto é o meu corpo E depois que Jesus ressuscitou, partiu o pão Partir o pão, significa celebrar a Eucaristia, que ora nós estamos celebrando Então o vinho, o vinho é sinal de vida e alegria É sinal da aliança de Deus com os homens Nos lembra o primeiro testamento, o ex do capítulo 29, versículo 40 Jesus se declara que seu sangue é verdadeira bebida Na instituição da Eucaristia, Jesus abençoou o vinho Declarando seu sangue, o sangue da nova aliança O pão e o vinho consagrados, são o corpo e o sangue de Jesus Entregues, 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 corpos Então com isso gente boa, você entende Por que consagramos pão e vinho na missa? Esses frutos da terra e do trabalho humano Têm um significado especial na história do povo de Deus E Jesus aproveitou esses alimentos E deu-lhes um sentido pleno e também superável Tornou o seu corpo e sangue Vida de todo aquele que caminha na terra Vida de todo aquele que caminha nesta terra Por isso na Eucaristia Nós celebramos a Páscoa de Jesus Ou seja, sua passagem da morte para a vida Através da cruz A palavra Eucaristia Vem da língua grega E significa ação de graças Olha que lindo isso Eucaristia significa ação de graças É dizer muito obrigado Quando a gente participa da ceia Da celebração eucarística A gente está aqui na comunidade A gente tem um coração agradecido Está dizendo para Jesus Muito obrigado Vamos dizer junto crianças Para Jesus Muito obrigado Muito obrigado É a ação de graças Que Jesus faz ao Pai É o agradecimento Que a igreja dirige a Deus Pois Jesus se tornou para nós Alimento de vida interna Alimento de vida interna Portanto, comungar É defender e promover a vida A paz A justiça E o perdão É assumir um compromisso Contra tudo o que causa A morte da pessoa Contra tudo o que enfraquece A vida divina Em nosso meio É colocar-se contra Todas as formas De pecado É Isso é comungar Este é o nosso compromisso De cristãos e cristãs No dia a dia Vem a morte Não existe atalho Não tem outro atalho Ele é o caminho Não existe outro caminho Não existe atalho Ele é a verdade Não existe a verdade Sobre isso Acima disso Ele é a vida Eu sou a vida É lindo isso Gente É lindo isso A palavra de Deus Ele é o pastor Então É este o dia De nos lembrarmos Também Gente Vamos nos lembrar Dos bons pastores Que guiam a igreja De Jesus Cristo Que guiam a igreja Que guiam a igreja Que guiam a igreja EODE Que guiam a igreja Eu souber